O Walter Benjamin trata da questão da intimidade em pelo menos três vetores dentro de sua obra. Eu destaco o primeiro deles, que é a infância em Berlim. E aqui é uma coisa muito curiosa, porque trata-se de um depoimento de natureza pessoal, em que quase que se pode sentir, seja as enfermidades que a cometiam, o pequeno Benjamin, seja a lareira de sua casa. É uma narrativa muito legal e lembra, de certa forma, o Bachelard, quando fala da poética do fogo, da poética do espaço, enfim. É, de fato, uma estrutura narrativa muito, muito interessante. O segundo elemento em que a intimidade é abordada se refere ao interior da morada burguesa. E aqui há uma diferença de tonalidade, porque se de uma parte Benjamin é muito macio ao descrever a sua infância em Berlim, apesar das angústias que o acompanham, quando ele vai tratar da questão da intimidade burguesa, isso tem uma outra nota, vamos dizer assim. Ele é muito mais áspero, muito mais crítico. E, por fim, um terceiro momento em que acho que ele trata da questão da intimidade, e aqui não estou dizendo que eu estou sendo exaustivo ao longo da obra dele, é uma descrição que ele faz da cidade de Nápoles para como que revelar a fronteira muito tímida, muito delgada que existe entre o espaço público e o espaço privado. Então, vou abordar em particular esses dois últimos elementos, e começo pela questão da intimidade burguesa. Essa é uma coisa muito interessante na obra de Benjamin, porque, de uma parte, ele tem uma acuidade imensa para compreender as questões de natureza arquitetônica, a questão de mobiliário, enfim. E isso tudo está revelado quando ele trata dessa intimidade, vamos dizer assim, que vai se compondo, eu diria que, a partir da primeira metade, desculpa, da segunda metade do século XIX, até a época, vamos dizer assim, do pré-guerra, que marca o período de vida do Benjamin. Essa intimidade burguesa tem uma coisa muito curiosa, porque ela tem várias características que merecem destaque. A primeira delas é o fato de que ela parece construída por um operário castor, vamos dizer assim, por algum tipo de erroedor que vai compondo o seu lugar de moradia com a reunião de uma série de elementos. Acho que vale a mesma coisa, uma ideia complementar a partir do esquilo, ou seja, cria-se na casa burguesa, do período que eu falei para vocês, uma espécie de um ninho. E para esse ninho se leva todo o tipo de material que se possa imaginar e que vai compondo essa intimidade. Agora, é muito curioso, porque a rigor, e acho que o Walter Benjamin deixa isso claro em vários momentos, é uma espécie de um apinhamento de elementos. E aqui há uma figura que eu não consigo esquecer, que é uma remissão que ele faz em um contexto totalmente diferente desse da casa, a partir de James Anderson, em que ele fala das figuras que o pintor usava, mascarados de um modo geral, e que compõe uma multidão de bizarros. Era um encontro de bizarros, e isso dava um aspecto, de certa forma, fantasmático para aquela multidão. O interior da casa é percebido por Walter Benjamin em grande medida a partir desse aspecto. Essa imensidão de objetos de uma parte faz cada burguesa viver em mundo próprio, mas cria uma situação completamente fantasmática. a ponto dele, salvo o equívoco da minha parte, dizer que isso tem muito a ver com o surgimento da novela policial com Edgar Allan Poe, porque, no final das contas, toda casa acaba sendo a possível seno de um crime. Como mostra o Poe de maneira muito clara em suas novelas, mas também a Agatha Christie. A intimidade é um terreno em que a criminalidade está sempre, de alguma forma, por acontecer. Outra coisa que eu acho que é muito interessante na descrição benjaminiana é o fato de que a intimidade vai compondo uma espécie de, no âmbito interno, de uma espécie de rugosidade, mas, do lado externo, a constituição de uma infinidade de pequenas esferas domésticas. Ou seja, cada casa, cada moradia burguesa, é percebida como se fosse uma esfera que está em contato com as demais, mas como na mônada, sem contato com o que é exterior, de certa forma. E, portanto, há uma espécie de composição, de ajuntamento de esferas que, de alguma parte, se relaciona, como disse antes, à intimidade, e que, de outro lado, cria o que a gente chama de esfera pública. Essa é uma esfera pública quase que por contato, por justa posição. Esse é um elemento. Outra coisa a destacar. O fato de que haja uma existência dentro da mônada, monádica, dentro da esfera, separado dos demais, mas se compondo com esses demais, de alguma forma, numa espécie de solidariedade que permite, por exemplo, a manutenção do nosso modo de vida, que é muito produtivo, diga-se de passagem, mas é uma solidariedade tensa. Todos nós nos compomos com outros para sobreviver, para viver de uma parte, mas existe um excesso que não vai para o mundo público, que é esse da intimidade. E aqui eu acho que o Walter Benjamin reconhece uma esfera bastante problemática, porque é justamente aí que está o recesso que permite ao bom burguês matar um leão por dia. Eu quero dizer com isso o seguinte, esse recolhimento, na verdade, é uma preparação permanente para a guerra, em particular para a guerra da concorrência, porque a gente sabe desde Marx que a vida no mundo capitalista é mediada pelo mercado. Quem não consegue passar pelo mercado e se vender como produto, isso é mais moderno do que Marx, mas, enfim, acaba não tendo efetividade, depende da caridade pública, de certa forma. E, portanto, ali naquela mônada vai se produzindo e vai se acumulando uma espécie de ressentimento, uma angústia, uma violência que volta e meia transborda ou para dentro, e daí porque essa questão de se a casa ser sempre um lugar possível do crime, nesse sentido, que é uma violência latente que estão expostos os membros que compõem a casa, que, de vez em quando, se transformam no que de fato é. um ato violento, seja do homem, seja da mulher, enfim, há várias naturezas de reações dessa espécie. De outra parte, eu acho, eu avizinho, desculpa, eu arrisco a ideia de que não é possível compreender fenômenos como o fascismo sem estabelecer algum tipo de conexão entre esse grande movimento de massa e a intimidade conforme nós a conhecemos. Porque a esferização das nossas vidas, de certa forma, ao mesmo tempo que nos faz compor como átomo, na composição, na conformação de um grande corpo produtivo, social, solidário, de outra parte, nos coloca num movimento de quase que de todos contra todos, em que, no final das contas, quase tudo vale a pena quando se trata de fazer sobreviver aqueles que estão no interior da casa. Então, esse sentimento de um pertencimento a uma grande massa que é mediado por uma intimidade que precisa ser reproduzida e preservada, meu juízo está, assim, no coração da formação da massa fascista. E acho que o Benjamin aponta para isso em uma série de momentos e, enfim, e essa percepção dele me parece também muito, muito interessante. Eu acredito que o slide show que está rodando aí para vocês de algum modo caracteriza esse ambiente da intimidade burguesa sobre o qual eu vim falando. Há um outro vetor, vamos dizer assim, que trata da intimidade para o qual eu não tenho o equivalente em imagens, que são as apreciações que Benjamin faz sobre a vida na cidade de Nápoles. Por que isso? Porque ele observa na vida dos napolitanos uma fronteira muito, muito delgada, muito frágil entre o espaço público e o espaço privado. Ele observa, por exemplo, que boa parte das pessoas em Nápoles tem um pequeno comércio à frente da sua residência, que, portanto, eles são o tempo todo visitados, acessados pelo cliente e que logo atrás da cortina que separa a casa do estabelecimento comercial, as mulheres estão amamentando, as crianças estão correndo. Ele lembra que a rigor toda criança de alguma forma é acolhida pela rua inteira e, portanto, elas não vivem exatamente num espaço privado e apartada das demais crianças ou dos demais adultos. E as cenas que ele descreve que são hilárias como, por exemplo, de uma vaca que ele encontrou da qual ele teve notícia no terceiro ou quarto andar de um edifício, ou seja, como é que aquela vaca chegou até ali e como é que havia animais de criação no terceiro ou quarto andar de um prédio. Isso era Nápoles, né? E me parece que o Walter Benjamin, apesar da diferença de ordem cultural entre o alemão e o italiano, isso é uma coisa efetiva, né? Eu acho que ele festeja um pouco essa possibilidade outra de organização do espaço da intimidade em que haja uma espécie de uma maior permeabilidade entre o público e o privado e a maior abertura não competitiva, vamos dizer assim, para a coletividade. De toda sorte, a descrição que ele faz desse ambiente na Itália é muito interessante, é muito curioso do ponto de vista literário. Então, aqui só para fechar um pouco, falo para vocês da intimidade, eu falei para vocês da ideia de intimidade de Walter Benjamin, fiz menção a três dimensões, uma da infância do Benjamin em Berlim, que me lembra muito Bachelard, de certa forma, a outra que trata dessa questão da intimidade burguesa, que tem todas as características que eu apontei. Eu me permitiria somar um pouco essas imagens que emergem, por exemplo, da filosofia de Peter Sloterdijk, com as suas esferas, espumas, ou seja, tem algo de granular na percepção do Benjamin, como também existe na do Sloterdijk. E, por fim, esse espaço napolitano em que o público e o privado não estão tão perfeitamente segregados. Eu insisto na importância, e aqui vou fechando, insisto na importância de compreender essa questão do interior burguês na obra do Benjamin, e aqui reafirmo o que eu já disse anteriormente, porque eu acredito que ela está na base da formação das massas urbanas modernas, que, a sua vez, são elementos essenciais para a compreensão de fenômenos como, por exemplo, a turba fascista. E acho que o Benjamin explora isso de maneira majestral. abençoa. E aí Legenda Adriana Zanotto